Bora brincar, bora brincar aqui ó, aqui ó, aqui ó, pega esse neném aqui, pega esse neném aqui, pega esse daqui Pega esse, tá? Cadê a mamadeira da neném? Cadê a mamadeira da neném? Cadê? Cadê? Ali, achei! Aqui, toma, toma, dá pra neném Aqui, esse neném aqui ó, esse neném aqui ó, tudo bagunçado, essa roupinha A gente pode fazer, não, não é melhor, tá vendo? Dá a mimida a ela Aqui ó, vou lavar a roupinha, tá bom? Ei, vou lavar a roupinha, viu? Viu? Aqui, vamos pegar a roupinha da outra boneca Cadê? Aqui, vamos lavar Vamos lavar Aqui Pronto, vou deixar de novo E essa neném aqui, fica esperando Cadê o outro braço seu, menina? O outro braço dela sumiu, gente Cadê o outro braço da neném? Cadê? Cadê? Joga beijo, joga, joga beijo Joga beijo Cadê? Dê o outro braço da neném? Por favor, eu vou lavar a roupinha da minha mãe Cadê? Cadê? Cadê o outro braço da neném? Aqui, vamos aqui Cadê? Cadê? A gente não faz a menor ideia Onde está a outra cama Só a X Essa daqui Foi a onde Dá pra Colocar Vou colocar essa boneca aqui Prontinho Hello, gente Tudo bem? Olha Tá, gente Agora vamos procurar Outro Cadê a outra cama, Jamie? Cadê? Não sei se está não a outra cama não Vamos deixar assim mesmo Aqui vai ser a cama da mamãe Cadê a mamãe? A mamãe está toda pintada de carinha Tá bonita Tá vendo? Cabida Também A mamãe está levando Aqui O neném Deixa eu parar Ai Peraí Tchau Tchau, tchau